Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Fazveli News, canal de notícias que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Ferreira M32, pelo Marlon, pelo Alan, pelo Rangel e pelo Sweet. Vamos dar uma olhada aqui então em todas essas notícias que foram indicadas lá e os membros do canal conseguem ver esses vídeos aqui com acesso antecipado antes de todo mundo, tá? Então, vire membro aí, partir de dois filhos por mês, ajuda aí o nosso trabalho. E a primeira notícia, saiba quem é o brasileiro multimilionário que quer pagar mais impostos. João Paulo Pacífico, de 45 anos, é fundador do grupo de investimentos Gaia, escritor, ativista, conselheiro do Greenpeace e entusiasta do... Conheça um empresário que quer pagar mais impostos. E às vezes, eu já fiz, eu já fiz vídeos falando sobre isso, né? Nós temos esse tipo de empresário, galera, eles existem de verdade, isso não é um meme. Esse tipo de empresário, eles existem, mas por que que existem? Não tem por que que algum empresário gostaria de pagar mais impostos pro Estado. Por quê? Pra ele aumentar a barreira de entrada pras concorrentes. Essas empresas que querem pagar mais impostos, elas não querem porque elas são boazinhas, porque elas querem fazer uma redistribuição de renda, elas querem fazer com que aquela barreira pra outras empresas entrar nesse segmento seja muito maior. Porque uma coisa, é que nem eu lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com informática, sei lá, pagamos 3%, 4%, 5% de imposto e terminamos pagando de 28% a 32%. Entendeu? Você tá entendendo? Então, tipo assim, a barreira de entrada, quando eu comecei, quando eu entrei no mercado, era pequenininha a barreira. Era a gente, botava a mão, pulava assim, pulava rapidinho, facinho. Hoje a barreira é gigantesca, cara, você tem que jogar rapel, você tem que ter treinamento, sabe? Então, é por isso que existe. São os empresários metacapitalistas. Eles querem criar um monte de barreiras, um monte de regulamentações, um monte de problemas para que outras pessoas não entrem e mexam dentro do mercado deles. Esses tipos de empresários, eles existem sim. É por isso que você paga tão caro hoje em eletrônicos dentro do Brasil. Pra proteger a indústria nacional que não existe, né? E a galera que monta computadores merda lá na Zona Franca de Manaus, né? STF. Entidades contestam a isenção de imposto para compras até 50 dólares, tá? Galera, isso vai acontecer, tá? Já tá na lei de diretrizes orçamentárias do Estado, Lula já botou isso aqui, o Haddad já botou isso aqui no ano passado, já tava lá dizendo assim, não, as vendas, antes nós pagávamos impostos acima de compras, acima de 50 dólares, né? E agora eles querem cobrar de zero até 50. Vai ter cobrança de imposto igual. Só que isso aí já é velho, essa notícia já é velha, né? Só que o que acontece? Só que cobrar impostos sobre essas comprinhas do AliExpress, Shen, Shopee, Wish, sei lá, esses sites aí, é muito impopular, né, cara? O pessoal não gosta, o pessoal fica bravo, o pessoal fica lá, não, não sei o que lá, não cobra imposto da gente, tô aqui, Jan, já com o meu boleto, tu falou que as empresas iam pagar, mas eu tô com o boleto na mão. Isso aqui é extremamente impopular. Então, o que que eles estão falando? E isso, cara, isso aqui é indiferente, tá? Se essas entidades cobrassem ou não, que o STF aumentasse esses impostos ou não, isso vai aprovar igual, tá? Mas o que acontece? O Lula, em vez do Lula cobrar imposto, em vez do Haddad cobrar imposto, eles utilizam essas entidades pra eles cobrarem do STF. O STF, a coligação PT-STF, vai votar a favor de cobrar os impostos e ponto final. É isso aí. Nós já falamos isso no ano passado, que isso aqui ia acontecer. Só está acontecendo mais e mais, né? Nós temos aqui uma das coisas, um dos motivos porque eles querem censurar, porque eles querem passar a pele da censura, é, ó, é isso aqui, é um dos motivos, ó. Quem ganha até 5 mil reais não vai pagar o imposto de renda. Vamos parar de descontar o imposto de gente de classe média e cobrar dos mais ricos, né? Ó, as pessoas que recebem até dois salários mínimos voltarão a ser tributadas este ano. É o que afirma a Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, tá? Então, o Lula, na campanha dele, falou que ia isentar pessoas que ganham até 5 mil reais. E, na verdade, não. Quem ganha até dois salários mínimos já vai pagar imposto de renda, tá? A gente precisa ser justo aqui, porque isso o Bolsonaro falou que ia fazer também. Bolsonaro também falou que ia isentar quem ganhava até 5 mil. Eu preferia que isentasse os 5 mil lá atrás do Bolsonaro do que os 5 mil agora, que já vale menos. Que vale 50% a menos, né? Mas a questão é que é o seguinte, cara. Tem o tal do imposto inflacionário, a economia é bem complexa, né? Então, o que que acontece? Todo ano, eles reajustam essa parada do imposto de renda cada vez menos. E como você ganha cada vez mais devido ao imposto inflacionário, mais e mais pessoas sempre estão pagando mais imposto de renda pro governo. Entendeu? Então, não é uma coisa que o governo gosta de fazer. Não é uma coisa que o governo gostaria de fazer. Isentar quem ganha até 5 mil. Tá ligado? Eles não gostam de fazer isso porque isso diminuiria a arrecadação deles, entendeu? Só que Bolsonaro também falou que ia fazer isso e também não fez. Lula falou que ia fazer isso e também não fez. O próximo presidente vai vir e vai falar Ah, quem ganha até 5 mil. Logo, 5 mil não vai valer mais porra nenhuma, né? Até o final do governo Lula, os 5 mil que ele tá falando agora vai valer, sei lá, vai valer metade do que vale hoje. Aí eles vão dar isenção até 5 mil, porque todo mundo vai ganhar 5 mil. O salário mínimo vai ser 5 mil, né? E nós temos aqui, com a saída do Ricardo Campos Neto do Banco Central em 2024, um risco ainda não calculado para 2025, né? Esse aqui é o cara que ainda tá segurando as contas do governo, tá, galera? Esse aqui é o cara que ele tá, tipo, ele não tá deixando o Lula imprimir dinheiro adoidado. Mas agora, dia 31, o mandato desse cara termina dia 31 de dezembro, tá? Dia 31 de dezembro desse ano ele sai, o Lula vai colocar um socialista maluco lá no Banco Central e eles vão começar a imprimir dinheiro. E aí, irmão? E aí um grande abraço pra economia do Brasil, cara. Porque eles vão poder... Já vai ter arca-bolso fiscal, não vai ter mais regra fiscal nenhuma. Bota um socialista no Banco Central. A economia do Brasil vai virar a Argentina muito rapidamente, tá? Isso aqui eu só botei pra gente descontrair. Anitta, fora do país, sou tratada de maneira mais especial do que no Brasil. E a realidade, a Anitta é removida digitalmente de foto com cantoras gringas. Aqui tirou uma foto com umas cantoras gringas, que eu não faço ideia quem nenhuma delas são, né? E depois tiraram e deixaram só as três ali, porque foda-se, tá ligado? Achei legal. Ponte construída com financiamento comunitário e inaugurada em Nova Roma, no Sul, né, cara? Olha aqui, essa ponte caiu, né? Essa ponte caiu um tempo atrás. Essa ponte caiu ali um tempo atrás. E com apenas a iniciativa privada, com apenas os moradores, os empresários da região, eles construíram, fizeram todo o projeto e construíram uma ponte nova. E a ponte foi inaugurada e deu tudo muito certo. Essa ponte é muito próxima de um parente meu que eu tive lá alguns meses atrás. E eu fui lá duas semanas antes de ter aquele alagamento absurdo que teve, tá? Tive muita sorte, né? E essa ponte é que ela foi feita toda por iniciativa privada, né? Só que o que que acontece, galera? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, porque isso é muito interessante. O governo falou que eles vão fazer o seguinte, eles vão construir uma ponte agora de verdade do lado lá. Entendeu? Então tem aquela ponte que já funciona, já tá tudo certo, já tá tudo bonitinho, a iniciativa privada, as pessoas pagaram. Mas o governo já mandou um projeto que vai custar não sei quantos milhões, Vai dar literalmente pra fazer mais do que 50 pontes daquelas ali. Eles vão fazer uma outra ponte. E aí qual que é a chance deles quebrarem aquela ponte ou proibirem de usar aquela ponte? Agora você tem que usar a ponte do Estado, que custou 50 vezes mais e o dinheiro vai ser do bolso de vocês. O Estado tá aí pra isso, cara. O Estado tá aí pra atrapalhar. O Estado tá aí pra arrebentar com a gente, cara. Muito legal aqui, nós temos também um post aqui sobre a guerra lá na Ucrânia, né, cara? O pessoal do Bradley, que é um tipo de tanque, né, que destruiu o T-90, fez uma entrevista, né, cara? E o cara da metralhadora falou que lembrou de atacar o ponto fraco do tanque, ele sabia qual era o ponto fraco do tanque, porque ele jogava War Thunder, cara. E eu tenho esse vídeo porque esse vídeo é de uma paudurecência absurda. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Deixa eu botar pause. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui pra vocês. É um vídeo super rápido, tá? De um tanque. Olha o que o cara fez com o tanque. Olha o que o cara fez com o tanque aqui. Dá uma olhada. Olha que lindos gráficos. Eu quero esses gráficos no próximo Battlefield. Olha que lindo. Acertando lá. Caralho, que maravilhoso. Olha lá. Eu quero esses gráficos. Eu quero esses gráficos no próximo Battlefield, meus queridos. Lindo, lindo e maravilhoso. E nós temos aqui, cara, infelizmente aí, né, Lacy Brandão está internada em São Paulo por causa de um problema vascular, né, cara? Tá acontecendo muito isso, cara. Muitas pessoas estão tendo problemas vasculares, né, AVCs e tudo mais. Então, infelizmente, a Lacy Brandão aí, tá aí num estado aí que até então não sabemos aí, mas ela foi um problema vascular, né, cara? E, cara, ela tá numa idade bem avançada também e tal. A gente torce por ela, né, cara? E a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Jovem morre enquanto praticava exercício de musculação no noroeste fluminense. Olha que loucura! Mais uma jovem aí tendo um problema, uma lesão vascular aí, né, cara? Mais uma pessoa aí que sofreu aí o racismo climático e provavelmente, né, provavelmente aí foi de... Teve problemas aí por causa do racismo climático. Luto, cantor de 17 anos de Alagoas, morre após parada cardiorrespiratória. Olha que loucura! A gente tá tendo cada vez mais isso, né, cara? Da galera tendo aí problemas aí climáticos e tudo mais, né, cara? Então, fiquem ligados, cara, nesse calor. Tomem bastante água, se hidratem, liguem o ventinho, o ar-condicionado, alguma coisa do tipo. O meu ar-condicionado aqui tá no 22, né? Coincidência que tá no 22? Talvez seja, talvez seja, talvez não. Talvez seja que seja um controle de brincadeira, né? Mas a última notícia pra fechar aqui hoje, pra fechar aqui hoje, ministro do STF convoca a audiência para debater a proibição da pesca profissional. Olha que interessante, meus queridos! Nós temos aí hoje, né, o governo atual querendo destruir o agro, querendo destruir os pescadores, querendo destruir a economia, querendo destruir a educação, querendo destruir a saúde. E aí estamos mais um passo, cara, pra matar a população não apenas de fome e também de desgosto. Grande abraço! Faça o L aí, cara, porque com certeza hoje será melhor do que amanhã. Grande abraço! Valeu, hein! Tchau, tchau!